Tem 25, processo 481-1632-1997-31, transferência para a Raizem Energia S.A. da autorização referente à UTE Univalem, otorgada por meio da resolução autorizativa 341-2005, localizada no município de Valparaíso, no estado de São Paulo. Diretor Lator da Dona Antra Vitória. A resolução autorizativa 341-2005 autorizou a franco-brasileira filial Univalem a explorar, na condição de autoprodutor de energia, a central geradora termoelétrica Univalem, constituída por uma unidade geradora a vapor de 8.000 kW de potência, utilizando como combustível principal o bagaço de cana-de-açúcar, localizada no município de Valparaíso, no estado de São Paulo. Em 27 de fevereiro de 2013, a empresa Raizem Energia solicitou a alteração da razão social e a regularização da potência instalada do empreendimento. A superintendência de concessão da geração, por meio da nota técnica 180, de 2 de junho, analisou o pleito da requerente. Na instrução processual, a SCG observou que a Raizem não era a detentora da autorga da UTE Univalem, ou seja, antes da transferência pleiteada, foram realizadas outras transferências sem anuência prévia da ANEL, a seguir relatadas. Segundo a área técnica, a franco-brasileira de açúcar e álcool, empresa que detém oficialmente a titularidade da autorga, foi incorporada pela açucareira Corona e alterou a sua razão social para a usina da Barra, e pela incorporação a usina mudou de proprietário sem conhecimento da ANEL. Em 28 de fevereiro de 2007, a DANCO Participações incorporou a usina Barra, a Sucreal, que alterou sua razão social para a usina Barra SA. Essa, por sua vez, em 14 de julho de 2009, que solicitou a transferência de titularidade e a alteração da capacidade instalada da UTE Univalem. Em 10 de dezembro de 2009, a usina Barra alterou a razão social para a COSAM. E em 16 de março de 2010, que alterou o pedido de transferência de titularidade. Por falta de manifestação às solicitações da SCG para complementação de documentos, em 3 de fevereiro de 2011, o pleito foi arquivado. E diante da sequência de incorporações comprovadas por meio de documentação encaminhada pela requerente, que demonstraram a transferência dos ativos da UTE Univalem para a Raizem Energia, a SCG atestou a conformidade do processo com os requisitos da resolução 390, de 2009, e manifestou-se favoravelmente a transferência, então, da UTE Univalem, que está em nome da empresa FBA, filial Univalem, para a empresa Raizem Energia, da autorização objeto à resolução 341-2005. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e referendou ao relatório. A Procuradoria se manifesta aqui nos itens 25 e 26, que diz respeito à transferência de outorga. O fundamento legal está no artigo 27 da Lei nº 8987 e no artigo 4º, inciso 11 do Decreto 2335, que estabelece essa competência da ANEL. Procuradoria examinou as minutas de resolução autorizativa sob aspecto de ilegalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Constata-se que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da resolução 390, assim considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que a transferência do objeto da resolução 341-1 deve ser acatada na forma da minuta anexa de resolução autorizativa já referendada pela Procuradoria da ANEL. Entende-se que o processo deve ser encaminhado à SCFF, no caso, para apurar as transferências de titularidades ocorridas sem anuência da agência. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48-100-06-32-9731, voto pela aprovação de resolução autorizativa com a minuta anexa que transfere da empresa FBA Franco-Brasileira S.A. Açúcar e Álcool Fial Univalem para a empresa Raizem Energy S.A. A autorização objeta a resolução autorizativa 341 para explorar o hotel Univalem com 8 megawatts de capacidade instalada, localizada no município de Valparaíso, no estado de São Paulo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu pela autorização da transferência da empresa FBA Franco-Brasileira S.A. Açúcar e Álcool, filial Univalem, para a empresa Raizem Energy S.A., autorização objeta a resolução autorizativa 341-2005 para explorar a UTE Univalem com 8 mil quilômetros de capacidade instalada, localizada no município de Valparaíso, no estado de São Paulo. Próximo item.